E no final da tarde de hoje um susto. Pedestres e motoristas que passavam pela avenida São João, em São José dos Campos, foram surpreendidos com uma troca de tiros. Segundo a polícia, o dono de uma empresa de segurança reagiu a um assalto. Ele estava acompanhado de um policial civil quando foi abordado por dois criminosos. Na troca de tiros, os bandidos levaram um malote com todo o dinheiro da empresa e fugiram em uma moto. Até o momento, ninguém foi preso. Já em Jacareí, um supermercado no bairro Nova Esperança foi assaltado esta tarde. Durante a fuga, um dos suspeitos foi detido. Enterrado no início da tarde de hoje, encaçapava o corpo de Alexandre de Oliveira. Operário de uma multinacional, Alexandre foi morto a facadas a caminho do trabalho. Segundo a polícia, a esposa seria a mandante do crime. Ela e o amante estavam interessados em uma indenização que a vítima iria receber da empresa. Eric Drummond de Jesus, de 19 anos, foi preso. E um menor de idade, apreendido pela polícia poucas horas depois do crime na cidade de Caçapava, também foram localizadas as facas usadas no assassinato. Mediante um documento que foi achado em poder do autor, de uma terceira pessoa, foi indagado e respondeu que foi cometer um roubo nessa pessoa e usou faca para fazer esse roubo. E disse que na fuga ele jogou essa faca na Carvalho Pinto. Fomos atrás e conseguimos achar a bolsa, as duas facas e vários pares de luvas sujos de sangue. Foi um momento em que também foi indagado a respeito disso. Ele falou que golpeou a vítima. Segundo as investigações, Eric seria amante de Valéria Ferreira, esposa da vítima. Ela também foi presa e levada para a delegacia. A vítima saía para trabalhar no momento em que foi abordada pelos bandidos. Alexandre de Oliveira foi morto a facadas aqui neste local, a 50 metros da própria casa. A polícia acredita que a esposa mandou matar o marido, já que ele iria receber dinheiro de uma ação trabalhista. Ele já foi premeditado para o local, esperando a vítima sair de casa e que esses dados eram passados por ela. Essa vítima havia pego um dinheiro da firma, uma indenização e com a morte quem iria ficar o dinheiro seria a Valéria e posteriormente os dois poderiam sair da cidade. O crime que aconteceu em um bairro residencial da cidade deixou os vizinhos assustados. A segurança é completamente desvalida, uma. E outra é o seguinte, como eu já falei, nós estamos vivendo um livro que é de capa bonita, mas o conteúdo é incerto. Esse aqui não tem por onde, já tivemos assalto, já tivemos carro levado, esse mesmo. Enfim, é o que vive o dia a dia. Valéria Ferreira morava com o marido e tinha dois filhos. As crianças estão na casa de parentes da vítima. Em São José dos Campos, moradores de um conjunto habitacional do CDHU reclamam da falta de estrutura do prédio e ainda da água, que mesmo armazenada, está contaminada. A sujeira dos pombos está espalhada por toda a caixa d'água deste condomínio, localizado no bairro Galo Branco, em São José dos Campos. Preocupado com a situação, este morador teme por uma contaminação generalizada, já que esta água abastece os cinco blocos do conjunto habitacional. A caixa d'água está com sujeira de pássaros, ovos, tem várias sujeiras lá em cima e está dentro da caixa d'água, está contaminada a água. A gente está tendo que comprar água para beber, porque não tem condição de beber água. Mas este não é o único problema por aqui. Infiltrações no chão e as rachaduras nas paredes estão presentes por todos os lados, inclusive no piso dos apartamentos. Com a mudança no clima, eles ficam úmidos e acabam trincando. Está soltando todos os pisos, entendeu? Vários moradores já reclamaram e até agora não resolveram nada. Já mora no local há cinco anos e desde então, segundo o corretor de imóveis, é comum a presença de animais peçonhentos. Está tendo várias aparições de animais peçonhentos, ratos, baratos, insetos e as reclamações infelizmente não estão surtindo efeito. Segundo os moradores, a administradora do conjunto habitacional foi notificada em julho do ano passado, mas até agora nenhuma solução foi apresentada. Várias reclamações foram feitas diretamente com a administradora e a administradora infelizmente está empurrando essas reclamações de uma forma muito lenta. A gente não vê resultado e não vê retorno aí da parte das administradoras. Bom, nós procuramos a administradora dos prédios, mas até o fechamento dessa edição não obtivemos retorno. Em instantes, ao vivo, a primeira apresentação do Alto da Páscoa em São José dos Campos. A expectativa é de público de até 30 mil pessoas. Já, já, aqui no Bande Cidade, agora 7 e 8.